Acredite, paisagens como essas guardam muito mais que puro visual. Já velejei do Maranhão ao Rio Grande do Sul. Conheça os melhores pões nacionais para a prática de diferentes modalidades. Tudo nas palavras dos entendidos no assunto. Sempre que a Cateada é o maior lugar do Rio de Janeiro, sem soma de dúvidas. Deixando claro que esse é um país de todos. Todos os esportes. Está muito impressionante as manobras que os meninos vêm fazendo hoje em dia. Picos do Brasil. Toda segunda, 7 da noite. Horário alternativo, sábado, 10h30 da noite, no O. Horário alternativo, sábado, 10h30 da noite. Horário alternativo, sábado, 10h30 da noite.